Você gosta do Edge, então, Raul? Chegou a usar? Eu gosto, é do... baseado em Chromium, é o meu favorito, pra ser sincero. Assim, ainda prefiro Firefox, mas o... O... o Edge é o meu segundo favorito. Interessante, você usaria ele no Linux? Eu... eu acho que eu usaria. Ou testaria, pelo menos, no caso. Principalmente por aquela questão de web app, que é algo que eu sinto muita falta, que Firefox ainda não implementou, tô esperando, inclusive. E o... o Edge tem, e eu acho que a implementação dele fica bem bonitinha, inclusive. No Windows, pelo menos, tipo, tem uma cara de ser um aplicativo nativo, perfeitamente. Tipo, ele fica bem bonito. Entendi, entendi. Eu acho que fica até mais bonito que o aplicativo nativo, dependendo do caso. Fala, pessoal. Áudio duplicado? Deixa eu ver aqui. Ih? Acho que agora deve estar correto. Fala aí, Raul. Alô? Alô? Acho que agora está correto, né? E aí, seu Ricardo, beleza? Fala aí, Gil. Fala aí, galerinha. Tudo tranks nessa cesta de chuva? Meu Jesus. Chovendo aí? Aqui parou, finalmente. Já está dando... Está dando para secar os móveis, já. Minha normal, né? Aqui está chovendo. Está... Eu estou adorando, né? Eu adoro chuva, mas... Sim, sempre bom. O que está acontecendo aí? O áudio está estranho? O que será? O que está esquisito? Não é igual quando acontece na Twitch, que a sua voz fica duplicada? Não, é que o pessoal tem um delay até eles confirmarem que está errado ali e tal. Eu fiz um ajuste no som agora um pouquinho. Normalizou? Claro que normalizou. Ah, então está beleza. Então está beleza. Então, agora, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Friday Show, onde a gente vai falar sobre alguns assuntos aí que rolaram nessa semana. Claro que o meme da rodada aí é o Ed, vindo para Linux, com o anúncio da Microsoft. Não é uma notícia tão relevante assim, mas vale pelo evento. Estamos todos aqui para falar um pouquinho sobre isso aí. Mas tem, para mim, pelo menos, dois assuntos que me chamaram mais atenção. Foi a melhoria do Chrome OS com aplicativos de Linux e a loja do Elementor OS agora com Flatpak. O pessoal abraçando bastante esse formato de pacote, levando adiante. E os links estão todos na descrição aí, pessoal, se vocês quiserem acompanhar as matérias que a gente vai comentar em especial. Eventualmente, a gente vai comentar sobre outras coisas também que não estão dentro da pauta original, mas está de buenas. E hoje nós temos uma live patrocinada aqui com o apoio da HostGator. O primeiro link aí na descrição é essa página nova, olha aqui, galera, que eles publicaram. Agora a gente tem aqui todas as ofertas em um lugar só. Então, se você quiser um tipo de hospedagem específica ou está procurando alternativas, dá uma olhada aqui nos planos. Tem bastante desconto vindo aqui pelo link do canal. O primeiro link aí na descrição. Só de clicar ali você já ajuda a gente. 60% de desconto em alguns produtos, 40% de desconto em outros. VPS, revenda de hospedagem, servidor Linux dedicado, hospedagem compartilhada. Se você tem um projeto um pouco mais modesto e quer gastar menos para colocar, de repente, o seu portfólio no ar. O site da sua empresa que não vai receber tanto acesso. Tem bastante coisa bacana. Então, dá uma força aí para quem dá uma força para a gente, para quem acredita no trabalho do Diolinox, para quem acredita em vocês como público também. Primeiro link aí na descrição. Eu já vou começar hoje falando sobre o Edge. A gente estava batendo um papo de leve ali antes, aqui internamente sobre o assunto. Logo quando a Microsoft anunciou que o Edge seria baseado no Chromium, o Ricardo, eu lembro até que especulou que vai vir para Linux e acabou vindo. Mais uma profecia que o Ricardo acerta. Vamos aí. E parece que finalmente aconteceu. A gente publicou nessa semana aqui no blog Diolinox. Inclusive, foi o Ricardo que publicou uma notinha para vocês conferirem. Link aí na descrição. Sobre o anúncio das plataformas que a Microsoft está pretendendo suportar com essa nova versão do navegador. Dá para ver aqui que para iOS vai sair também, para Android e tal. No caso, no dia que foi tirado esse print e para Linux estaria disponível no futuro. Tem outras softwares que a Microsoft veio compatibilizando ao longo do tempo. O próprio Skype e o Microsoft Teams parece que está perto também. Sei que o pessoal aí fica dizendo que o Microsoft Office ainda não tem versão e tal. Mas eu acho que é muita choradeira, né? Tem que ter calma no negócio. Eu entendo que muita gente gosta do Office, mas até ontem, entre aspas, não tinha nada. Então, tudo começa de algum lugar, né? E eu acho que eles fizeram com o Edge em específico, porque é muito mais simples de portar um software que já tem port nativo, supostamente, através da base Chromium, né? Diferente do que seria com o Office da Microsoft, que é todo criado com tecnologias que rodam no núcleo do Windows, praticamente. Tem essa diferença. Mas o que vocês acharam aí da chegada do Edge? Vocês acham que chegue para acrescentar alguma coisa, de fato, ou vai ser só mais um? As pessoas vão usar? As pessoas usam hoje em dia? Tem alguém que usa o Windows aí que usa o Edge, por exemplo? Ou usa o Edge no Android, alguma coisa assim? Então, eu não sei se, no geral, a maioria das pessoas vão usar, mas eu vejo isso como algo bom, principalmente por dois pontos. Primeiro, para desenvolvedor web, porque você tem que testar o seu site em todos os navegadores possíveis, né? De fato. Para saber que, tipo, ninguém vai estar com o site quebrado, por exemplo. Você não vai precisar de uma máquina virtual de Windows só para testar o Edge, né? É, então aí você não depende de ter a máquina virtual só para poder testar no Edge, como o mesmo Edge que vai estar no Windows vai estar no Linux. Você instalou mais um navegador ali e, perfeito, você consegue testar tranquilamente. Eu, pessoalmente, eu gostei do Edge, eu testei. Tinha bugs, claro, porque era a versão Dev, mas eu gostei bastante e eu achei bem promissor. E eu acho que o outro ponto bom disso é que, por eles estarem trazendo o Edge, acho que isso mostra também que eles estão dando mais... Isso vem mostrando faz tempo, né? Que eles estão dando mais atenção para o Linux e que isso pode ser, tipo, só o começo, né? Que eles vão trazendo outros softwares. E, por mais que a maioria ou não goste ou não queira usar a Microsoft, é sempre bom ter opções, né? Quanto mais opções... Ah, sim. Ter uma opção é muito diferente de você ser obrigado a usar, né? Uma coisa que eu acho que pode ser, tipo, um benefício interessante é que, no modelo atual, hoje, o Edge é um dos poucos, se não um único, navegador que suporta streaming na Netflix com alta resolução, se eu não me engano, por causa de um formato de DRM específico, que eu não lembro o nome agora. É, chato. Mas que nem mesmo o Google Chrome no Windows, se eu não me engano, funciona dessa forma. Mas aí existe o aplicativo da Netflix para Windows ou alguma coisa do tipo que o pessoal geralmente usa. Vindo o Edge para Linux, para quem tem uma TV 4K, por exemplo, ou algo assim, um monitor 4K, pode ser interessante utilizar o Edge para assistir Netflix, por exemplo, né? Eu não sei se a versão Chromium vai perder esse suporte, né? Mas aí eu acho que até a Netflix teria feito alguma coisa, né? Porque, assim, nenhuma vez eu vou suportar. O lado legal é que se a Microsoft forçar isso para funcionar no Chromium, automaticamente, entre aspas, né, o Chrome acaba ganhando suporte também. E aí todo mundo sai feliz, até quem não gosta do Edge. É, o Chrome há pouco tempo atrás ganhou algumas melhorias de duração de bateria, justamente por conta de código que a Microsoft implementou no Chromium. Então, tipo, é bom para todo mundo, né? Mesmo para quem não usa diretamente o Edge. Sim, é muito louco você ver dentro do histórico recente da Linux Foundation e softwares open source, no próprio GitHub, etc. O quanto de colaboração com programas que as pessoas usam, às vezes diariamente, que vem de colaboradores de funcionários da Microsoft e coisas assim. Participando, realmente, da comunidade open source. É até esquisito ver um negócio desse tipo, mas mostra que tem ali aquele fiapo, né? Aquela chamazinha de mudança de paradigma que talvez continue aí ao longo do tempo. Tem pessoas que nunca vão aceitar isso aí. Tem pessoas que já aceitaram. Tem pessoas que estão ainda naquele, né, em cima do muro e tal, assim. Mas as coisas são como elas são, simplesmente. O que me deixa meio, sei lá, não tão feliz com a chegada do Edge, assim, no Linux é que... Não é que eu não goste. Eu adoro o Google Chrome. Eu uso ele desde 2010, praticamente, com o navegador principal. Não mudei e não pretendo mudar tão em breve, assim. Mas todos os outros, até o Ricardo colocou muito bem no artigo, todos, entre aspas, né? Tirando o Firefox, talvez, e o Safari, né, lá da Apple. Que também usa o Blink, eu acho. Ou uma implementação semelhante. Mas não é base Chromium, exatamente. Mas Vivaldi, Opera, etc. Todos usam a mesma base, né? Isso tem dois lados. Se você gosta dessa base, seja feliz, né? Agora, se você não gosta, começam a diminuir a quantidade de opções. E isso tem dois lados. A padronização de navegadores, ela é interessante, porque antigamente, quem lembra dos primórdios da internet, sabe que a falta de padronização fez com que o Internet Explorer se tornasse o navegador mais utilizado do mundo por um tempo. Só porque ele vinha com o Windows. Então, as pessoas iam fazer sites compatíveis com o navegador que a galera mais utilizava. Tendo essa base unificada, é quase como se fosse aquele Linux para automóveis que a gente comentou um tempo atrás aqui. Que é uma mesma base, basicamente, né? O mesmo núcleo. E aí, as empresas vão e customizam. A Microsoft vai e traz recursos para o Edge, que ela acha que vai ser útil. A Google traz outros para o Chrome, que eles acham que vão ser útil. O Vivaldi tem uma pegada diferente. O Opera também, cada um com seus recursos. Mas, a núcleo de segurança, de renderização de páginas e tudo mais, existe essa padronização que é uma coisa boa. E padronização é diferente de monopólio, como disse o That Polish Guy e o That You Hate ali. Padronização é simplesmente padronização. Monopólio é quando uma única empresa detém os direitos de utilização. A Microsoft pode modificar como é que vai existir monopólio em código aberto. Não faz nem sentido, né? Mas, além disso... Além disso, tem mais alguma coisa que vocês acham que o Edge pode trazer? Você usaria, Ricardo, talvez? Pro Linux, basicamente, acho que não. Eu quero emendar tudo de uma vez. Pode falar. Eu gostaria muito de poder testar algumas coisas que só funcionem em navegadores da própria Microsoft. Gostaria de ver como, por exemplo, aquela opção de ter o Internet Explorer, o modo Internet Explorer. Gostaria de ver. Também gostaria de ver como que sites que só rodam no Internet Explorer funcionaria no Linux agora. Gostaria da advocacia... Eu não sei se essa retrocompatibilidade seria arrastada, para ser sincero. Eu tenho aquele 2% que eu acho que vai. Mas eu acho que meus outros 98% não vai ser agora. Mas vai ser lá no futuro. O que o Edge pode trazer é o seguinte. Facilidade para, por exemplo, para esses tipos de desenvolvedores aí, de segurança de sites e afins, compatibilizar os seus tokens. É uma ajuda. Bem lembrado. Essa compatibilidade. Porque em questão de driver e essas coisas é até, vamos dizer assim, simples. Vamos dizer assim, é bem simples de fazer essa compatibilização. Então, eu acho que, por hora, é uma boa. Eu testaria. Não vejo... Eu ainda não uso nenhum tipo de chapéu de alumínio para não querer testar. Então, eu gostaria de ver, por exemplo, como é que o Office Online se comportaria num navegador próprio da empresa. Entendeu? Então, eu gostaria de ver como que todas as implementações da Microsoft estão rodando no Linux. Porque, até onde a gente sabe, muitos dos serviços do Google saem e entram da Microsoft. Então, eu gostaria de ver essa... Como é que se diz? Essa... A integração das coisas, né? Essa é a integração. Sim, faz sentido. E o Edge pode ser a abertura, né? Para outros produtos da Microsoft. O Microsoft Teams está chegando. O Teams, ele é feito em Electron também? Ó, eu não achei nenhuma informação sobre isso. Mas, tudo que vier para facilitar, beleza. Porque o Skype era... Eu não sei como é que anda, se está em Electron, se eles estão fazendo uma solução própria. Mas, já tem repositórios, já tem tudo pronto. Acho que só falta o anúncio mesmo. Eu acho que eles vão lançar em .deb, .rpm e snap. Então, o pessoal aí que é da teoria de conspiração e gosta do flatpack, já é um ponto aí para vocês, né? E eu acho que, tendo esse conjunto, por exemplo, Teams, Edge, Skype, né? Seria uma abertura para finalmente chegar o Office, né? Porque já tem uma feature, se eu não me engano, no Android, né? Acho que no iOS também, de não ter aplicativos separados. Ser um só, e eu acho que provavelmente essa versão um só do Office chegaria. Então, o Edge seria esse carro para romper. Eu não sei se ele seria o cara para fazer essa disrupção aí, mas ele seria mais um case dentro do pacote, me parece. Porque, assim, a Microsoft, tudo que ela tem trazido para o Linux e tal, nunca é algo assim, tipo, vamos fazer um esforço sobre o mando para trazer. São coisas ou que dão lucro direto, ou são coisas que vão ser úteis para eles, ou são coisas que fazem sentido do ponto de vista mercadológico mesmo, de desenvolvimento. Tipo o Skype mesmo, que a gente tinha falado agora há pouco, tendo uma única versão com tecnologia cross-plataform, por que não ter a mesma versão que você tem nos outros sistemas para Linux também, sendo que você tem clientes que utilizam o Skype dentro do Linux? Ou você pode prospectar clientes dentro da plataforma desse jeito? O Teams ali seria um exemplo do mesmo tipo. E o Edge é mais um exemplo desses, porque a plataforma já é suportada, bastaria exportar uma compilação, supostamente, ali do navegador. O Microsoft Office, que realmente é um produto diferente no momento, mas se eles mudarem a forma com que o Office é feito, talvez pegando toda aquela infraestrutura web que ele tem, não sei, estou só imaginando aqui, divagando, mas implementarem de uma forma que funcione offline também, de alguma forma do tipo, colocando funções ali, eu acho que daí sim eu vejo uma possibilidade de você entregar os aplicativos assim, especialmente agora com formatos tipo Snap, Flatpak, você pode fazer um pacote compatível com todas as distros e compatível através de versões diferentes do mesmo Ubuntu, do mesmo Debian, do mesmo Fedora, etc. Então, acho que tecnologias novas mudando a forma com que outras tecnologias chegam até os usuários. Para responder um pouco aí do chat, o Robson Moreira perguntou qual navegador que não usa base Chromium hoje em dia? A gente tinha mencionado brevemente antes, deve ter outros, mas os mais conhecidos é o Firefox e o Safari, Epiphany não deve usar também, que é aquele do Gnome. Que deve ser base da Firefox, né? Nem sei, acho até que não. Para ser sincero, eu não sei como é que ele funciona, mas ele é diferente, se eu não me engano. O Graciliano Carvalho diz, faz um vídeo novo sobre o Regato West, principalmente por causa dos jogos. Pode ser, né? Ele está com os recursos novos, interessantes, talvez seja legal trazer o Josué de novo ali. Quando você padroniza algo, pode vir a se tornar um monopólio. Monopólio pode ser, mas não por causa da padronização. É tipo, é uma causa e um efeito diferente. O monopólio ele vem quando você consegue obrigar todos os outros a fazer somente o que você quer, porque você tem controle sobre todo o mercado. Não é exatamente isso que acontece. Apesar de parecer, por causa que o Chromium é a base do Chrome, o Chrome domina o mercado, o Chromium, por mais que seja muito abastecido pela Google ao longo do tempo, ele não é propriedade da Google, ele é open source. Então, se ele fosse realmente um monopólio nesse sentido, as outras empresas não iam poder fazer seus navegadores baseados nas tecnologias que o Google desenvolve, entre aspas, roubando as horas que os desenvolvedores gastaram em cima do Chromium para melhorar ele, para fazer um Opera, para fazer um Vivaldi, etc. Então, não é exatamente um monopólio, é uma padronização nesse sentido. Pode parecer tênue, mas tem uma diferença que vai fazer com que uma coisa aconteça e a outra não. O Adriano Batista disse que o Opera tem VPN grátis. O Opera é chinês e a gente sabe que tem aquele preconceito contra o software da China, se eu não me engano, também, né, o pessoal tem dessas com o Deepin mesmo, mas não é nem por isso, é que VPN grátis eu não confio. Ó, uma break news meio atrasada. É, tô no perfil oficial do Microsoft Teams no Twitter, certo? E tá confirmado para o próximo ano, ele está vindo para o Linux. Mais uma previsão minha acertada. Olha aí, ó. E eu acabei de ver aqui também, o Epiphany é baseado em WebKit. Nunca entendi o que é essa desgraça, mas tudo bem. WebKit é o motor que o Proto Safari usa. Hum, entendi. Agora faz sentido. É que tem o WebKit, o Blink e o Chromium. O Chromium tem vários outros nomes lá nas tecnologias, mas eu não lembro tudo de cabeça agora. Ó, dando aqui uma palinha, vai ter praticamente todos os recursos do... O que tem no Windows. Ah, deixa eu ver o que é mais aqui. Vai ter .deb.rpm, aí os conspiracionistas aí já ficarem felizes. Ah, e vai ter suporte às extensões também do... Que a gente já tem no... Legal, legal. Igual o VS Code, então. VS Code também, a Deb e RPM. Ah, e a gente esqueceu de falar do VS Code, né, justamente. WebKit é a Angel do Safari, falou o Felipe, ali no chat. Ó, ó como tá tudo caminhando pra ter um Office pro Linux, velho. Vai ter integração com o Outlook. Com o Teams. É isso mesmo? Deixa eu ver. Legal. É, é porque eu acho que ele tem realmente integração com os e-mails e com o calendário, né, pra você poder agendar compromissos e coisas do tipo, provavelmente. Vai ter chamada, vai ter as chamadas. É, então, fiquem de olho aí pro próximo ano, ó, quem sabe aí, ó, ter um Office aí. Mesmo que uma versãozinha grátis, meio capada e tal, ó, fiquem de olho. Um break news meio atrasado, porque o Twitter só me entregou agora o bagulho aqui da Microsoft. É, ó, o Bender comentou assim, ó, filosofia software livre está morrendo, isso se já não morreu. E logo, logo, eu acho que o Open vai no mesmo caminho. Eu não acho, sabe, Bender? Porque, na verdade, as coisas, elas mudam ao longo do tempo. O que você chama de software livre hoje não é o mesmo software livre que existia no passado. Inclusive, eu acho que hoje se fala muito mais em open source e software livre de que em qualquer momento na história. Sabe? Sim. Sim, sim. Pensa, a gente estava falando do Edge da Microsoft. Quando é que você ia ter software open source dentro do Windows, por exemplo? Não é. Há alguns anos atrás. Não precisa voltar tanto assim também, né? Então, as coisas, elas mudam. As coisas mudam, elas mudam. O VS Code é open source também. Sim, sim. E a Microsoft está cada vez mais deixando aquela mentalidade de vender o Windows e vender o Office para essa questão de serviços mesmo, né? Tanto que o Office virou uma questão de serviços. Por isso que faz cada vez mais sentido eles trazerem as ferramentas deles para o Windows. Porque a principal renda deles já não é mais o Windows, né? Não sei o que... Peraí, isso é Linux, né? É, isso é. Eu falei, eu falei, Rafa, Rafa. É, isso é. Mas, olha, o que vocês acham? Se não é assim também, além do próprio software livre e open source ter mudado ao longo do tempo, o software proprietário também não é o mesmo que era nos anos 80, né? A forma de você monetizar dinheiro nos anos 80, 90, início de monetizar dinheiro, monetizar software nos anos 80, 90, 2000, é bem diferente do que você vê hoje. Tipo, modelo de negócios de jogos que você tem para smartphones hoje que rendem um monte de Free Fire aí, é uma forma do mercado se adaptar às demandas do momento. A filosofia de open source, ela vem sendo levada muito mais adiante, muitas vezes por tabela, do que antigamente. O que acontece, e eu acho que eu compartilho essa sensação talvez com alguns de vocês, é que antigamente quem mexia com open source, com Linux ou qualquer coisa assim, era porque amava muito isso aqui. Sim. Tipo, era aquele tipo de coisa que dava sentido para a vida do cara. Eu acho até, assim, ao mesmo tempo que nobre um pouco triste que isso seja o único sentido para a vida da pessoa, às vezes. Não, uma opinião bem sincera, realmente. Eu acho bonito que você pense em liberdade das pessoas no âmbito tecnológico, etc. Mas se isso representa só você, tipo, a única coisa que te dava um norte e ter um inimigo que era a Microsoft, era importante e tal, essas pessoas perderam um pouco dessa bússola. de ir para onde ir. E hoje você tem muita gente mexendo com Linux porque precisa, porque é prático, porque é útil, porque senão não consegue emprego, sabe? Não é porque é apaixonado por software livre. E eu acho que isso causa essa sensação de que o software livre vem sendo deixado de lado. Mas a verdade é que ele sempre foi mega nichado. Coloque na cabeça, se a gente tem um canal grande, uma mídia grande aqui de discussão a respeito dessa temática. Mas assim, 98% das pessoas que usam o computador estão cagando e andando para licença. Eles não querem... Não é isso que importa. Não é isso que importa. O desenvolvedor vai pensar em licença das ferramentas que vai utilizar ou do próprio software no momento de construir um projeto. Quem usa, simplesmente usa. Algumas pessoas são usuários mais conscientes, mas essa é uma minoria que a gente até acho que conseguiu conscientizar algumas pessoas ao longo do tempo sobre esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo que eu percebo que isso ajudou algumas pessoas a serem usuários mais conscientes, também eu não penso que seja a coisa mais importante do mundo. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu vivo isso 24 horas por dia há muitos anos já. E às vezes eu simplesmente exalo e penso, velho, não é tão importante assim, sabe? Eu vejo gente fazendo uns trabalhos magníficos e não tem Linux envolvido necessariamente. Tipo, tem algumas séries que eu gosto de acompanhar que são sobre arqueologia. Eu nunca tinha falado sobre isso, mas eu gosto de ver o pessoal investigando, descobrindo coisas e tal. E muitas tecnologias que eles usam é proprietária. Dá para ver lá o Windows rodando alguns softwares. Eu reconheço até um AutoCAD, um negócio do tipo. Já apareceu o Linux lá, já apareceu o Blender. Mas os caras fazem uso de uma tecnologia para escaneamento do solo, por exemplo, que é todo software proprietário. Aí você vai dizer que aquilo não é bom porque é proprietário, velho? Tipo, aquilo é tecnologia de ponta, né? Levando a humanidade para frente, para descobrir coisas novas, para investigar, naquele caso, o nosso passado. Então, eu acho que depois de 10 anos quase de o Linux, na verdade ainda falta um pouco para isso, mas a gente, tomara que chegue lá. Eu sou uma pessoa muito mais branda do que já fui em relação a esse tipo de coisa. E eu entendo que muitas vezes as pessoas, todas elas, ou grande parte delas que fazem parte de empresas de todo tipo, elas simplesmente querem que a tecnologia avance, elas querem fazer parte da vida das pessoas, agilizar a vida das pessoas de alguma forma, fazer dinheiro no processo, porque é assim que o mundo funciona, é assim que você consegue fazer ainda mais desse negócio, mas às vezes elas escolhem caminhos diferentes para fazer isso porque acreditam que esse caminho vai ser melhor. E aí tem gente que olha para o pensor e se pensa que essa é uma forma boa de democratizar o acesso à informação, de manter a sua empresa, a sua tecnologia. Eu sou muito mais para esse lado, naturalmente, mas eu não consigo condenar, acho que eu nunca consegui realmente, mas hoje mais do que nunca, condenar quem enxerga essa mesma rua pavimentada do lado de software proprietário, assim. Talvez ele tenha uma visão mais restrita de como é a coisa, mas às vezes ele tenha uma visão mais ampla de que aquele negócio em específico só vai funcionar bem do jeito que ele quer, com a sua liberdade de escolher o caminho que o seu software vai levar no meio do software proprietário. Então, já passou da hora da gente deixar de ser, né, conspiracionista, da gente deixar de ser, muitas vezes até meio babaca com outras pessoas que simplesmente têm opiniões diferentes sobre como as coisas devem ser. Faz parte do aprendizado de você viver em sociedade e aceitar as diferenças entre as pessoas e essa é só uma delas. E é uma das mais banais até que existem, eu acho, perto de outros problemas sociais que existem, né. Fiz um discursão agora aqui, mas é como eu me sinto em relação a esse tipo de coisa. Não, por exemplo, o open source não precisa estar muito ligado ao software, mas sim a ideia de você compartilhar coisas, entendeu, de você facilitar acesso às coisas. Por exemplo, se você está numa empresa e tudo que você tem lá não é de fácil acesso, entendeu, você não consegue acessar. Então, por exemplo, se você quer implementar open source na sua empresa ou no seu meio de convivência ou qualquer coisa do tipo, você pode até fazer com Windows, com qualquer coisa, coisa, mas pense na hora de... como é que você vai distribuir essa coisa. Pode, gente, pode ser pelo um Word, né, vamos dizer assim, um documento de texto que você vai fazer. em vez de fazer com o docx, que você sabe que é... só quem tem o office a partir do 2007, 2010, sei lá, vai conseguir abrir. O próprio office aí, ou se não, você cria lá no seu Google Docs, né, que é um monte de gente aí tem conta do Google, faça lá e disponibiliza o link, tem a possibilidade de usar via offline o Google Docs, né, então tem um monte de gente que ainda não, mesmo dentro do nosso meio, não enxergou essa coisa, entendeu, então é... É triste ver algum... até mesmo aí no chat ter essa... Até, Ricardo, recentemente eu fiz uma palestra num campus aqui perto sobre tecnologia aberta e coisas do tipo, né. Eu... teve uma pessoa que me perguntou assim, por que que um desenvolvedor talvez devesse adotar open source, né, ele era um desenvolvedor. Aí eu usei a famosa inversão do ônus da prova, propositalmente, que é uma falácia, né, e perguntei... Mas propositalmente para desenvolver um raciocínio a partir dali. E perguntei para ele por que não, né, qual era a obstrução que ele via, né, desse tipo de coisa. Aí ele falava assim, que ele não enxergava muito as possibilidades de ganhar dinheiro de outra forma, que não fosse vendendo uma licença de software ou vendendo o programa ou alguma coisa desse tipo, né. E aí eu percebi que, na verdade, muita gente ainda se encontra nesse tipo de coisa, porque a Microsoft, ela cresceu dessa forma gigantesca. Não só ela, claro, mas a gente cita ela porque é uma empresa muito chave no meio de toda essa história, envolvida em diversas polêmicas, com um monte de erros e um monte de acertos ao longo do tempo, assim. Que a forma com que eles trabalharam, licenciando software e coisa assim, influenciou muito o modelo de negócio de empresas que vieram depois tentando trabalhar no ramo de produção de programas de computador de software, né. E conforme a Microsoft mudou, de novo, não só ela, mas enfim, conforme as coisas foram mudando, as pessoas começaram a enxergar possibilidades diferentes também. E tem empresas que sempre estiveram ali, faturando tanto, mas não se tornaram, sei lá, trilionárias como a Microsoft, que sempre ganharam dinheiro utilizando software open source, sempre se mantiveram, cresceram, se desenvolveram dessa forma. A própria Google, apesar de ter muito software proprietário envolvido também, tem muita parte open source, a infraestrutura da empresa, basicamente, é depositada em cima de software open source, de alguma forma, seja no Android, seja nos próprios servidores dos data centers que usam, que são usados nos mecanismos de busca e coisas assim. E aí, a minha tentativa foi fazer ele entender que para ele utilizar software open source, observando os benefícios que se tem de você ter um projeto dessa forma, você precisa criar um contexto, você não tem mais aquela coisa de dinheiro para cá, software para lá, ou dinheiro para cá, licença para lá, pode usar aí, mas não é seu, tipo isso. O que uma empresa Linux geralmente faz é oferecer o core do serviço, do produto, e aí oferecer um suporte no entorno que geralmente gera o interesse dessas pessoas. E se não gera o interesse é porque talvez esse produto de suporte no entorno não seja tão interessante assim. O Google conseguiu fazer isso utilizando a base de código aberto do Android, tem muita coisa ali no meio, tem o Java, tem um monte de patentes de como as coisas funcionam, mas o modelo de negócio consiste em uma loja de aplicativos, não exatamente no sistema operacional. Tanto que se eventualmente a Google abandonasse o Android como ele é hoje com o Linux e usasse o Fuchsia, que é aquele outro open source em algum momento, mas conseguisse levar a Play Store com todos os aplicativos, a maior parte das pessoas não ia dar a mínima. Usaria do mesmo jeito. Exatamente. Aí o cara lá que estava conversando comigo, foi um bate-papo muito legal, eu disse, é, pois é, mas implica em a gente aprender a trabalhar com o mercado de uma forma diferente do que a gente aprende normalmente. Aí eu tive que concordar com ele. Muitas vezes você desenvolver um projeto e ganhar dinheiro através de software open source está diretamente ligado a você, para usar a frase manjada, pensa fora da caixinha, de como o seu negócio vai se encaixar ali naquele meio. Mas é possível, tanto é que tanta gente faz, né? É, ou se não, por exemplo, eu já tenho uma visão meio diferente nessa última parte que ele falou, eu vejo que ele está muito numa zona de conforto, entendeu? E aí, sei lá, na minha visão encaixa aquela minha frase, aí é preguiça do desenvolvedor, entendeu? Porque, não sei se é porque as minhas experiências mostraram isso, entendeu? Quando você propunha alguma coisa diferente ou algo que melhorasse ou que agilizasse, eu sempre via, eu não estou falando todo mundo, tá, chat? Antes, se explodam aí nos comentários também. Mas os desenvolvedores que eu via sempre vinham com a desculpa. Ah, não, ah, não, pera aí, não, mas aqui, ah, mas aqui é mais fácil. Aí você vê, o cara tinha que fazer, sei lá, por exemplo, de Valinhos para Jundiaí, eu tinha que passar para São Paulo, Pindamonhangaba, Rio Preto, para depois chegar em Jundiaí, em vez de pegar uma linha reta, entendeu? Então, quando ele fala, ah, mas isso, não sei o que tem, a minha visão é o quê? O cara está na sua zona de conforto, eu não sei se é medo ou se é imposição da empresa, falta de dinheiro, aí tem que... Casa a casa, né? É, daí tem que sentar e ver o que está faltando ele. Mas, pode ser que todas essas outras questões não implicam, aí é, sei lá, mal vontade, medo, preguiça, ou qualquer coisa do tipo, dos próprios desenvolvedores não querem mudar, entendeu? Então, é... As ferramentas estão lá, tipo, tem um monte de ferramenta multiplataforma, por exemplo, em jogos, certo? A gente fala mal do Discord, mas ele nunca cai, né? Não está caindo, pelo menos. Não está caindo com a internet, né? Pois é, acho que estamos voltando. Dá um F5? Não, não precisei dar F5. Voltou aqui. Voltou aí? É, voltamos, voltamos. Estamos de volta. Pode voltar o raciocínio aí, Raul? É. Então, voltando de onde eu estava, é, quando você, tipo, já está fazendo alguma coisa ali que teoricamente está dando certo, para você mudar toda a... Tipo, o jeito que você vê aquilo, o jeito de trabalhar, o jeito de ganhar dinheiro, eu acho que é um negócio muito difícil, porque sempre fica naquela tensão, tipo, de será que vai dar certo essa outra alternativa? Por mais que a gente saiba que pode ser melhor, mas eu acho que gera esse atrito aí, por isso que, tipo, quando tem essa mudança de jeito de ganhar dinheiro, principalmente na internet, é algo que vai acontecendo com o tempo, né? Porque é muito difícil, tipo, dar esse primeiro passo, assim, arriscar. Eu acho que o Ricardo tem razão em alguns casos, assim, tipo, dizer que é preguiça. Mas por trás dessa preguiça tem motivos, igual o Raul falou. Sim. É, tipo, nunca é, né? Tipo, literalmente preguiça é porque um ícone não está no lugar. É, tipo, é só uma forma de falar. Metafórico, velho. Exato, exato. Mas... Uma forma mais agressiva, né? É, eu diria que, tipo, percebi isso na palestra lá que eu estava dando mesmo, que as pessoas, elas gostam de novidades, elas gostam de ver como grandes empresas estão fazendo e tentam seguir esses modelos, né? Mas nem sempre seguir o modelo, tipo, de um Facebook da vida, de um Google e tal, se aplica à sua microempresa. Porque é uma escala bem diferente, muito grande, né? Esse tipo de coisa que a maior parte de nós, mesmo a gente que adora tecnologia, a gente não consegue imaginar como é que o negócio funciona, muitas vezes. E mais importante que isso, a gente que vive aqui dando, né, pitaco na vida dos outros, na questão de como as coisas deviam ser feitas, como devem ser desenvolvidas, ou o que um CEO fez de errado. Mano, tipo, quem... A gente pode falar, é claro, porque, enfim, direito à expressão, de expressar a opinião, etc., mas eu não consigo me colocar nas calças de um Satya Nadella, que tem uma empresa de 3 milhões de dólares, para dizer assim, olha, é melhor fazer isso, hein? Fazer aquilo. Tipo, a responsabilidade é tão grande que é difícil de você imaginar que rumo tomar. Tipo, tá, faz o... Tem grana, a gente sabe, né? Mas cada setor é independente um do outro. Por exemplo, aí você diz assim, tá, faz o Microsoft ir para Linux. Quanto tempo vai levar para se pagar? Tipo, quanto custa? A gente não tem essa noção. A gente fica dizendo muitas vezes que é má vontade, mas a verdade é que a gente não tem noção, né? E a gente sabe muito bem, a Microsoft provavelmente sabe também, que querendo ou não, por conta do histórico, por mais que eles digam que tenham mudado e tudo mais, e a gente até acredite que realmente a empresa está um pouco diferente do que já foi um dia, sempre vai haver aquele pezinho assim semi atrás. E muita gente que utiliza Linux nunca vai comprar um Microsoft Office. Outras pessoas não utilizam Linux só porque não tem um Microsoft Office, porque gostam muito dele. E é difícil de fazer essa métrica. Então, a gente pode ficar aqui, né? Fazendo aquela... Aquele jogo de adivinhação, mas a verdade é que a gente não tem noção de como é dirigir uma empresa desse tamanho, né? Não teria como. É, por exemplo, que eu coloquei como um... Tipo, aquele eu acho que vai acontecer tal coisa, porque... Estou tomando como parâmetro o Android. Se eles pegarem, por exemplo, aquela versão de Android e portar para Linux, vamos dizer assim, eu acho que daria certo. Seria um começo, né? É, coloca lá uma versão básica para todo mundo poder começar a usar, porque não é todo mundo que vai precisar de um macro, vai fazer aquelas apresentação foda, sai pirotecnia em tudo quanto é canto, vai fazer uma formatação de texto lá super foda, não sei o que tem. Não, é o básico. Básico do básico do básico. Então, eu acho que pode ser que tenha essa diretriz de... Como eles estão fazendo, por exemplo, um único app, pode ser que surja aí a possibilidade de estar vindo. Por exemplo, está vindo já o Teams, o Edge, já tem o Skype. Por que não lançar, por exemplo, para as empresas que não têm condição de pagar a licença do Windows, vamos dizer assim. Aí, a empresa quer sair da ilegalidade, né? Ou não comprar com as licenças cinzas, né? Para dar um BO do caramba, né? Ah, mas eu... Conjunto aqui, business da vida. Ah, paga R$200 por mês. Ah, cabe no meu orçamento. Vai ter o quê? Vai ter o Office, vai ter o Office lá junto com o Outlook, vai ter o meu Skype, o Teams e o OneDrive. Vamos supor que venha o OneDrive também. Meu, a Microsoft vai ganhar rios de dinheiro, velho. Só oferecendo esse tipo de serviço, velho. Entendeu? Ela perde, entre aspas, o Windows, mas ela ganha no serviço, velho. É, ela nunca vai ganhar aquele tipo de usuário que já não gosta da Microsoft. É. Mas até aí, ela já não ia ganhar mesmo, de toda forma, né? Né? O Mark disse que ninguém reclamou quando lançaram a versão do Microsoft Office para a macOS, mas para ali não custaia um mimimi para fazer. Então, eu acho que não é bem assim, porque o Microsoft Office para a Mac é meio meh, né? O pessoal não gosta tanto que eu saiba assim. Qual que é a solução do Mac mesmo? Tem muita gente que usa o Parallels, aquele virtualizador lá, só para ter um Windows ali do lado para usar o Office do Windows no Mac. Sim. Mas, enfim, além disso, se eu não me engano, na época que foi feito o port, a Microsoft era acionista da Apple. Foi tipo um acordo de negócios que as duas empresas fizeram e por isso, não só o Office, mas anteriormente, acho até o Internet Explorer foi para o Mac, não posso estar enganado, mas o Safari criou uma versão para o Windows e o iTunes, né? Tipo, houve uma troca entre as empresas ali. Faz parte de acordo comercial. Eu não lembro se exatamente na época que a Microsoft era acionista e tal, mas de toda forma, houve um, né? Um, como é que eu posso dizer? Um crossover entre as empresas ali. Coisa que é menos provável de acontecer no mundo Linux, porque Linux não é uma empresa, né? Então, depende de fazer parceria diretamente com alguma distribuição, talvez, alguma coisa do tipo aí. A Michelle Cássia disse que ia adorar que a gente fizesse um vídeo sobre sistemas Android adaptados para PC. Ah, massa! Eu ainda quero fazer, realmente, eu estou testando um aqui que chama Bliss OS. Não sei se vocês conhecem, mas não vamos sair pela tangente, não. Pode falar, então. Calma aí que eu esqueci que eu ia falar. Desculpa, qual que era o assunto? Lembrei, lembrei. É, tipo, são tantas decisões ali de mercado e de marketing. É muita coisa por trás, né? Do que só falar, ah, quantidade X de usuários vamos fazer ou não. Porque isso pode ter um acordo comercial, tipo, no caso do Mac OS. A Apple pode estar por trás disso. São muitas decisões. Tanto que teve uma Keynote da Apple que a própria Microsoft foi lá, divulgou o Microsoft Office, mostrou, então, tipo, tem... São muitos detalhes, né? Que, para a gente, a gente acaba não percebendo, mas tem muita coisa por trás, né? Ainda mais nessas empresas trilionárias, literalmente. O Wagner Rodrigues perguntou o seguinte, na mensagem, tá? Porque dá preferência pelo Chrome e não pelo Chrome 1. Não é questionamento ao seu direito, apenas para entender o modo de pensar. Imagina, Wagner, sem problema nenhum. Bom, em 2010, eu usava o Firefox. Porque eu achava melhor do que... Eu, tipo, não gostava do Internet Explorer. Teve uma época, até em 2009, 2010, que eu usei só o Internet Explorer. Eu estava decidido a fazer algo, a simplificar a minha vida digital e só usar ferramentas que já viessem com o sistema. Então, eu usava o Windows Defender, Internet Explorer, tudo que vinha já com o Windows, eu usava e não instalava nada, a menos que eu realmente precisasse. Só que daí eu enchi o saco do Internet Explorer na época. Obviamente, não levou muito tempo. E aí, a minha primeira alternativa foi o Firefox. E eu usei o Firefox por um bom tempo, inclusive. Aí, depois, lançou o Chrome. Teve o lançamento do Chrome, ele começou a ficar um pouco mais popular. E daí, na época, eu não era muito ligado à informática e tal, não tanto quanto hoje. Não fazia ideia do que era movimento open source, software livre, nem nada disso. E aí, o pessoal, na época, se eu não me engano, até a Luana, inclusive, me influenciou a usar o Chrome, porque ela gostava. E aí, eu instalei na época e comecei a utilizar, comecei a gostar, fiquei utilizando ao longo do tempo. Não mudei o meu hábito, descobri depois o Chromium. E aí, cheguei a testar. Às vezes, até eu tenho ele instalado aqui como um navegador à parte para utilizar de vez em quando. Mas, para deixar o... Eu uso todo o ecossistema do Google. Eu adoro o Google. Tudo que a gente faz hoje aqui, tudo que o Linux é, de certa forma, é por causa do Google. Por causa do blogger, o YouTube. Não tem como dizer que não. O próprio AdSense, tudo que sustenta hoje, em grande parte, se deve a coisas e produtos que o Google criou ao longo do tempo. Poderia ser feito de outra forma? Possivelmente, né? Mas a verdade é que não foi. Então, é assim que é. E o Chromium, ele tem basicamente os mesmos recursos do Chrome, só que ele não tem a parte de proprietários, DRM e tal, assim. Você pode instalar. Mas daí, ele vira o Chrome, basicamente. Então, eu baixo o Chrome direto ali, que é o navegador que a maior parte das pessoas utiliza também. Então, de certa forma, eu me sinto um pouco mais próximo da galera que está em outras plataformas, pelo próprio navegador, às vezes. Porque, querendo ou não, isso influencia. Eu já vi gente dizer que o Chromium, só por ser verdinho, verdinho não, azulzinho, era um vírus. Nossa, muito. O pessoal viaja na maionese, né? Mas, tipo, migra para o Linux, você baixa, tem o Google Chrome? Lógico, baixa lá e tal. Eu continuo acompanhando o Firefox como um navegador secundário, no caso aí, desde sempre, ele vem com as distros que eu utilizo, geralmente, eu nunca desinstalo ele. mas gosto do Chromium, gosto do visual que ele tem, da sincronização com a conta Google, etc, etc. Com a sincronização de dados com a Google Play, por exemplo, desde cartão de crédito e coisas do tipo assim, ele é um sistema operacional dentro do outro. Inclusive, o nosso próximo tópico é justamente sobre o Chrome OS, que seria o meu sistema de preferência. Se rodasse alguns aplicativos que eu uso, eu não usaria outra de Strulino, porque eu usaria o Chrome OS. Provavelmente. Eu gosto muito do visual e do workflow dele e, sei lá, 70% das coisas que eu faço no computador dependendo do browser. Acho que eu me adaptaria fácil. Teve novidade no Chrome OS 78, né, galera? E esse material foi feito até pelo Henrique. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Foi. Ele é mesmo. Aí, ó. Chrome OS 78. Até a gente fez um um review de um Chromebook um tempo atrás, mas era uma versão mais antiga e tal. E existe um lance aqui que chama Crostini, que a gente já via noticiando. Teve melhorias e tal da interface. Agora tem múltiplos desktops no Chrome OS também. Bacana. É verdade. Inclusive, eu percebi, não sei vocês, vocês viram o novo Deepin versão 20? A gente postou até... É, naquele vídeo lá que você mostrou. No blog, o visual... Vocês não acharam que o novo visual da barrinha ali debaixo do Deepin é muito mais parecido com a do Chrome OS? Lembra bastante. Meio arredondado, com os ícones centralizados ali e tal. Lembra bastante. Não é? E o que está rolando aqui? Agora, no Chrome OS, já não é de agora, mas isso vem sendo melhorado, você pode instalar o pacote .deb e você pode instalar o flatpack também. E ele é baseado no diantor. Porque, para que lógica, né? É a prova de que Linux é versátil para caramba. E ele tem uma espécie de container de forma semelhante até ao que a gente vê no WSL lá da Microsoft, no Windows, que roda de terminal, só que aqui você roda aplicativos com interface gráfica. Aqui você vê, deixa eu avançar um pouquinho esse vídeo, nosso brother aqui rodando um Chrome OS. Certo? Essa aqui é uma versão até mais antiga. Numa época onde o Crostini era experimental, agora tem melhores integrações. Onde ele vai instalar ali aquela parte de containers. E o desempenho, ele na época era um pouquinho inferior, agora ele vem sendo aprimorado ao longo do tempo. Tem o terminal aqui e tal. E ele vai abrir, se não me engano, o Winkscape aqui. É, o Winkscape, seu babydame. Num Pixelbook. Porque ele tem uma espécie de Debian Stretch dentro ali, ó. Sim. Eu testei essa feature, sei lá, no Cloud Ready, é isso o nome daquela? Uhum. Uhum. Eu testei nele, eu não sei se era a versão 7.8 já, e tentei usar esse Chrome OS aí de modificado, vamos dizer assim, por uma semana. Sim. Né? Pra uso universitário, vamos dizer assim, né? Ele é bacana, testei essa funcionalidade aí de instalar aplicativos, né? Sim. Eu instalei o Gimp e o Winkscape. Sim. Tava meio zoadinho, né? Tinha aquele probleminha de tema, tal, mas é só questão de tempo, né? Pra arrumarem. Parece promissor, mas... Joguinho ali, Open Arena. É. Mas, assim, é... Eu só usaria, por exemplo, outro sistema que não seria tipo esse, né? Tipo, Ubuntu, Windows e tal, se desse pra rodar as coisas que eu preciso, que nem você falou, né, Edwin? Então, por exemplo, o Chrome OS vai liberar pra poder instalar jogos? Quais jogos? Vai ser o da Google Store ou vou poder instalar, sei lá, Steam ou qualquer coisa do tipo? Fica aí a questão. Vou poder instalar os programas que estão lá na Google Store, vou poder instalar o que estão fora, como que vai ser? Entendeu? Então, eu vejo o Chrome OS mais pro público estudantil e de escritório, vamos dizer assim, sabe? Ser bem restrito essa utilização. Ou o Google libera aí de vez o... pra baixar aí o... Sim. Chrome OS e tal, e todo mundo começa a testar e ver qual é a aceitação. Mas eu ainda acho que é... ele vai ser muito nichado, velho. É, eu... A maioria... Pode falar, depois eu completo. A maioria das máquinas à venda no mercado, né, com o Chrome OS são máquinas de entrada, né, então, tipo, eles têm muito desse foco de... Bem do basicão, né? É, principalmente o universitário, né, que é o que mais bomba lá fora, ainda mais porque a gente sabe, né, que o universitário não tem dinheiro nem pra comprar coxinha. É, mas tem ali o... tem o Pixelbook que é um i7 e tal, é bem... É, esse acho que é um dos únicos... É, Chromebooks que são top de linha mesmo, que aí é do próprio Google. Que eu acho que eles devem estar usando isso pra tentar até desvincular um pouco essa imagem de que é computador de entrada, né? Talvez eles queiram implementar algo... Até pra poder rodar coisas mais pesadas, provavelmente, né? Porque muito da limitação dos Chromebooks, esses de entrada, pra rodar algum jogo, é exatamente a potência do hardware, né? Entre outras coisas. É... Ah, e eu tinha falado que funcionava Debit e funcionava Flatpak, funciona os... Android, né? Ele tem a Play Store também, os aplicativos de Android. Então, ele é um sistema híbrido bem interessante. Tipo, pra mim é concebível eu colocar ele num laptop que eu vou levar em viagem, por exemplo, ou que eu vou utilizar pra escrever e editar imagem. Talvez, especialmente quando um GIMP da vida tiver portado pra ele, um Photoshop, alguma coisa assim, um programa de edição mais completo do que o... Fotopia, por exemplo, mas... É... E aí, deixa ele no laptop e aí no PC pra jogar, aí fica aí, instala o Windows no PC pra jogar ou instala o Linux no PC pra jogar e aí fica o Chrome OS no laptop pra produtividade. Assim, acho que seria uma solução inteligente, tipo, atendendo cada demanda. Porque dura a bateria que é um marginal esse cara. Sim. Eu lembro de ter instalado no meu Lenovo Yoga o... Esse aí que você falou, como é que era o nome, Ricardo? Você testou também? Esqueci agora. É, Ready. Cloud Ready. É, esse aí. Cloud Ready. Ele, cara, durou mais de oito horas a bateria e não é, tipo, não é o sistema otimizado pro hardware, entendeu? Sim. Ele pegou aleatório. Isso que você falou, teve alguém que comentou aqui no chat que eu perdi agora a mensagem. Por que que o Google não libera as ISOs, né? Vamos ver se vai voltar de novo aqui. Acho que, acho que voltamos. Mais uma vez. Voltemos. Voltemos? Voltemos. Desculpa aí, galera. Minha internet tá oscilando bastante aí. Não sei o que que aconteceu. Só, só morre do nada. É, mas voltando ao tópico lá que eu tava falando do Chromium OS da liberação das ISOs do Google realmente tem um Chromium que tem umas ISOs construídas por um cara que eu esqueci o nome que eu já testei. Tem um rolezinho aí pra você tentar ativar a Google Play nele que nem sempre funciona. Então, uma vez até eu tinha pensado em fazer um vídeo mostrando como era mas não se mostrou muito consistente. Pelo menos eu não consegui fazer de uma forma consistente. Às vezes funciona, às vezes não. etc, né? Mas eu acho que a Google não libera porque o conceito do Chrome OS é muito mais parecido de um Mac OS. É, eu também acho. É, mas é que o Mac libera, né? A Apple lá libera o Mac OS acho que pra instalar que vende alguma coisa assim. Não sei se mudou, gente. Não, mudou. Ele é grátis hoje em dia. Acho que caiu de novo, Gil. Não, voltou. É. Eita. Aqui não deu queda de quadro dessa vez. Ah. O Mac, se eu não me engano, ele é grátis hoje em dia, mas só pra quem tem Mac. Tipo, você precisa de um Mac OS pra poder baixar outro Mac OS direto da loja, por exemplo. Ah, entendi. então... Isso é um sistema. É. O sistema é grátis, mas é vinculado ao hardware deles. Isso. E acho que a Google quer fazer o mesmo porque tem... Tipo, imagine o Chrome OS como se fosse um Android pra desktop, pra laptop nesse caso. Então você tem a homologação do fabricante em relação à Play Store. Eu acho que a Play Store é que restringe a distribuição de ISO, pra falar a verdade. Pode ser. É esse tipo de situação em que afeta. Posso estar enganado, mas eu suspeito que seja algum tipo de licenciamento assim. Porque fora isso, existem outros softwares baseados no Chrome OS que são distribuídos, nenhum deles com Play Store. E eles rodam em qualquer hardware. Então, eu acho que é um motivo legal mesmo. Ou porque a Google não quer fazer algo que... Tipo, na verdade nem a Microsoft faz exatamente. Se você for para pensar, os computadores, os laptops, eles são vendidos já com Windows instalado. Tipo, ele é meio que projetado em conjunto da Microsoft e do fabricante com os drivers ali e tal, pra ele funcionar corretamente. Você vai baixar um Chrome OS, qualquer versão ali, vai instalar na sua, sei lá, GTX 1080, aí de repente não vai funcionar, por exemplo, e daí eles vão ter que ter, tipo, suporte pra alguém que baixou um sistema gratuito. Entendeu? Porque o Windows não é gratuito. O Chrome OS sim. tem essa questão também, né? Então, eu acho que tem um problema de modelo de negócio, na verdade. Mas de fato, se fosse grátis, eu acho que o pessoal, não diria que adotaria todo mundo, mas muita gente testaria, pelo menos, né? Uma boa parte, acho que gostaria de ver como é que a dona Google seria pra essa parte, velho. Beleza, e pra finalizar, o Pedro Henrique aí mandou um superchat de 5 reais. Boa noite, Gil. Sabe de alguma novidade acerca de uma eventual nova release do Elementor OS? Vamos falar dele agora mesmo, inclusive. Deixa eu até colocar pra cá. Elementor OS. Olha ali, nova loja do Elementor OS, agora passa a suportar flatpacks. Teve um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás aqui mostrando essa nova loja, pensando o Linux ou Elementor OS como uma nova plataforma. Essa nova loja do Elementor agora com suporte a flatpack e tal. Tivemos um vídeo recente nessa semana aqui mostrando como ela funciona. Se você ainda não viu, vale a pena aí dar uma conferida. Minha voz está se indo, desculpem. Mas, Elementor OS geralmente lança uma versão nova quando lança uma versão nova do Ubuntu LTS. Então, a gente precisa esperar sair o 20.04 lá em abril, pra daí, depois de uns seis meses, por aí, provavelmente sair um novo Elementor. Eu acho, né? Geralmente funciona assim. Mas, assim, vocês chegaram a ver o vídeo ou testaram esse Elementor com a nova loja de flatpacks? O que vocês acharam? Ah, eu só vi o vídeo. Você testou alguma coisa assim? Não, não cheguei a testar, não, mas eu vi tanto vídeo aqui do canal, vi prints dos desenvolvedores no Twitter e parece estar bem legal. Eles estão querendo fazer aquela tipo, tudo redondinho, né? Seguindo o design deles, seguindo, tipo, todos os conceitos deles e eu acho que está ficando bom. Uhum. A partir do momento que eu ver que desenvolvedores de terceiro, não de dentro do software livre, assim, geralmente, começarem a lançar a versão de seus aplicativos em flatpack, com flatpack ref ou alguma coisa do tipo, aí a gente pode declarar que flatpack venceu o snap, né? Mas, de momento, assim, ainda está bem dividido, porque teve até uma pessoa que tinha comentado um tempo atrás em um vídeo, tinha razão no comentário, inclusive, mas talvez ele não tivesse percebido esse detalhe. Ele dizia assim, mas olha, será que o snap já não perdeu? Porque todas as outras distros estão usando o flatpack, Mint, Fedora, Manjaro, dando suporte a flatpack, apesar que o Manjaro tem suporte a snap também. Todas têm os dois, Mas, tipo, entregando já por padrão, etc. Eu pensei assim, tipo, em quantidade de distros, talvez flatpack seja mais interessante, porque ele é uma coisa bem mais comunitária, nesse sentido, e dá mais poder para quem entrega o sistema. só que um Ubuntu com um snap em termos de mercado vale mais do que uma porrada de outras distros com flatpack. Tem muito mais usuários com só o Ubuntu do que com Mint, Manjaro, talvez, e Fedora somados, né? Teve até um... É, eu lembro que você fez, né, um videozinho... Teve um relatório da Red Hat que mostrava um pouco disso, assim, até em servidores e tal. Bem interessante, a gente não chegou a falar sobre isso no blog, mas eu estava vendo essa semana aí uma coisa relacionada a isso, mas é tipo, a gente não tem, às vezes, noção da influência aqui no mercado, e se o Ubuntu conseguir emplacar muito os snaps, só ele sozinho já representa muito desse mercado, às vezes. E eu percebi que software de código fechado ou pessoas, né, pare, e não um software livre, necessariamente, tem preferido o Snap por conta da infraestrutura da empresa, aparentemente, né? Não sei porquê, necessariamente, não me parece ser realmente uma vantagem técnica de um sobre o outro, me parece ser algo mercadológico. Eu também vejo isso. E eu acho que o Elementor foi para esse caminho por causa disso também. Talvez por conta da canônica ou por trás, ter mais nome, e, não sei, talvez alguém que não tenha dado contato cabe caindo primeiro no Snap da vida, não sei. É, eu lembro que eu vi, eu não lembro qual desenvolvedor, eu não lembro qual programa o desenvolvedor falou que o Snap foi exatamente esse ponto aí de, que tinha uma empresa, eu sei, gente, tem a Red Hat, e os Kambalas 4 atrás do, do, do Flashback, mas a, o Snap, para esse desenvolvedor, era mais viável, ele tinha um contato direto com o, o pessoal da canônica ali do Snap, e isso deu uma segurança para ele, né, ele achou sensacional, o App Image, o Flashback, tudo mais, só que ele gostou da, como é que se diz, da forma como o Snap, ele consegue atualizar, entendeu? Então, eu acho que tem a, a questão de, entregabilidade, sabe? É. Que é tipo assim, ok, eu vou fazer nesse formato, qual a probabilidade dos usuários usarem o meu aplicativo se eu publicar nesse formato ou naquele formato? Porque, se você joga no FlatHub, por exemplo, você não tem as métricas de uso que um desenvolvedor precisa, como você tem na Snap Store, por exemplo. aí é tipo, eu acho os pacotes Flatpack tecnicamente mais assertivos para o desktop no momento, assim, tipo, se eu puder escolher entre um e outro, geralmente eu vou optar por Flatpack nesse momento, mas eu não tenho problema nenhum em usar um Snap se ele for uma alternativa viável ou for um aplicativo que só foi desenvolvido daquela forma, sabe? Tipo, eu realmente não tenho esse problema, mas do ponto de vista de um desenvolvedor, ele vai pensar assim, pô, eu vou colocar nesse desktop e é muito mais provável que a Canonical consiga fazer com que outras pessoas descubram o meu aplicativo do que se eu colocar num FlatHub da vida ou alguma coisa do tipo, ou eu vou ter que fazer o marketing e tal, porque eu não sei vocês, é uma experiência bem própria, assim, é aquela coisa de, é falaciosa mesmo o argumento, mas é só uma impressão, tipo, que eu já descobri muito mais aplicativos diferentes na Snap Store que eu não fazia ideia que existiam do que fuçando no FlatHub. No FlatHub eu encontro muito software bacana que funciona bem em Flatpak, show de bola, o próprio OBS que eu uso direto para fazer live é um Flatpak hoje em dia, é na versão Flatpak que eu uso, inclusive, mas são softwares que eu já conhecia, tipo, são softwares comuns da comunidade, é Gimp, é Inkscape, etc, etc, enquanto que na Snap Store volta e meia você dá uns F5 por lá, nossa, esse aqui eu não conhecia, o que é que faz, sabe? Já descobriam vários softwares interessantes desse jeito, eu acho que isso seduz bastante quem desenvolve, né? É, um dos, eu lembro que eu li alguns relatórios da Canonical e é exatamente isso, Diego, você falou, desenvolvedores veem que lá eles conseguem ter um alcance um pouco maior e eu acho que eu lembro numa live, eu não lembro se foi esse ano, ano passado, que eu tinha falado isso, o Flatpak vai se dar muito bem em projetos da comunidade, então, Mint, Gimp ou algo do tipo e o Snap vai se dar melhor no âmbito business, né? Vamos dizer assim, como Ubuntu ou qualquer outra distro que tenha essa esse suporte. Mas voltando aí o negócio do 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 Elementry, eu gostei dessa aí da da lojinha, achei bastante bacana. É bonito, né? Aquele instalador dele eu achei muito legal, poderia vir nas outras distros também, ter esse tipo de instalador, só que assim, o Elementry pra mim, ele... Neonjacan, fala tupero, falta tupero pro Elementry, tá ligado? Tupero. Tupero, falta tupero pra ele. Você é vergonha do profission, profission. É, porque assim, é muito bacaninha, é muito legal, só que, meu, peca em muitas coisas. Por exemplo, ele acerta com o calor, né, com esse tipo de coisa, só que daí, a loja, há uma semana que eu tentei usar ele, não atualiza direito as coisas, e isso, por exemplo, se afeta também, vai, pra quem utiliza a loja deles. Por exemplo, o PopOS. Meu, na minha opinião, a loja do Elementry é um desastre, velho. Desculpa aí se tem algum desenvolvedor brasileiro. Na verdade, não, cara. A loja do Pop é meio zurrada. A do Elementry, na qual ele se baseia, funciona bem melhor. Eu não acho, velho. Eu acho que é muito simples, é muito, sei lá, falta, por exemplo, que nem a... O que você acha que falta? Cara, você não tem lá uma lógica, por exemplo, você quer, por exemplo, aqui no Ubuntu funciona a Gnome Software, né? Certo. Você vai lá e muda a instalação, beleza. Lá no Element, você tem que ativar um monte de coisa pra você ter acesso àquilo que você precisa. Não entendi. Eu acho... Tipo, dá um exemplo prático aí. Ah, eu quero, por exemplo, instalar o negócio da NVIDIA. Ah, tá. No Ubuntu é fácil. Entendi. Tipo, PPA o problema, no caso. Não, não. É só um exemplo. Eu quero instalar o drive da NVIDIA. No Elementry, é o mesmo problema do Debian. Não, não é, cara. Você tem que fazer um caminho. Os drivers da NVIDIA aparecem na parte de atualizações. Eu também passei. Instalei por ali. Mas nunca apareceu pra mim. Nunca. Pode ser pela versão da placa de vídeo, talvez. Pô, se eles não conseguem uma placa nova, pra mim é um desastre, velho. Entendeu? Se consegue com algumas e com as outras não, eu tô recebendo vários comentários no meu canal. Ô, eu não tô conseguindo instalar isso, aquilo, aquilo outro no Elementry. É um projeto bacana. Sensacional. só que assim, pra aquele computadorzinho, sei lá, que não tem uma placa de vídeo dedicada, que, sei lá, você vai jogar na mão da sua avó, do seu filho lá de 5 anos que não vai querer fuçar, mas passou disso, eles vão ter que remar muito, velho. Mas muito mesmo. Eu gosto muito dele, mas ele tem uns pontos chaves na interface, que são, assim, é possível mudar, mas que não ser padrão, assim, me deixa um pouco desconcertado. Tem algumas explicações. Esse é um, pra começar, né? Sabe? Tipo, a ausência da área de trabalho me incomoda um pouco também. A mim também. E também o lance de colocar, não ter minimizar e colocar o fechar e o maximizar um de cada lado da janela. Esse negócio meio, tipo, é contra tudo que você aprendeu usando qualquer sistema operacional em toda a vida computacional, praticamente, né? E aí, tipo, eles têm uma explicação. É prática, né? É, eles têm uma explicação do porquê que é assim. Tem uma lógica que ele pensou, até uma história bonita que o Daniel tava vendo, sei lá, um amigo, parente dele usar o computador e daí aconteciam umas coisas, ele pensou que isso seria, tipo, uma solução. Eu acho que ele se baseou em alguém extremamente leigo pra criar um software que hoje em dia só o profissional tá usando. Aí, aí, tipo, a maior parte das pessoas que usam o Elementor iOS, que eu conheço, que são youtubers e tal de fora, que eu assisto de vez em quando que adoram o Elementor e os caras mudam bastante o sistema, colocando os indicadores de volta justamente, colocando, sei lá, um Nemo pra gerenciar a área de trabalho, colocando os três botões na barra ali da janela, tudo de um lado, tipo o Mac, por exemplo, pra você poder ter um workflow mais rápido. Eu acho que é possível se adaptar à forma com que o Elementor trabalha, mas é uma curva de aprendizado talvez desnecessária. Eu só não sei se ele é realmente assim no fundo, porque talvez eles pudessem ter algum problema de patente com a Apple, sabe? Porque ia ficar um workflow muito parecido do Mac OS. Não digo os indicadores, mas tipo, a posição na janela, tipo, dá margem pro processo às vezes, né? mas vai saber se é esse tipo de coisa. A lojinha deles eu acho bem implementada, tem um visual do que eu acho que uma loja deve ter. Ele gerencia drivers na parte ali de atualizações, então drivers de VirtualBox, drivers de vídeo, drivers de rede, aparece, ou deveria, né Ricardo? Vai saber, aparecer ali, pelo menos. E tem uma forma simples de funcionar, mas esse lance de continuar da onde parou, que é uma coisa bem Mac OS, eu não curto tanto assim, mas aí são coisas pessoais minhas, tanto é que eu fiz aquele vídeo lá que o Elementor OS é a melhor distro Linux que eu não consigo usar, porque eu acho que tudo que eles fazem é muito legal, o lance de pagar o quanto quiser pelos programas pra ajudar a galera que desenvolve, criando esse design pattern ali, que tem todo um visualzinho integrado com o sistema bem like Apple, assim, é uma coisa genial também, deveria ser copiada por outros projetos, tem muitos pontos positivos, mas os negativos são de doer, sabe? E aí eu não consigo usar, eu só gostaria que fosse a minha distribuição padrão. Pra mim, ele é um grande beta, ele tá indo pro caminho certo, eles estão fazendo coisas muito legais, mas não chegou lá ainda, sabe? Tipo, é legal pra você testar, não sei o que, mas pra um daily driver ainda não fala. É exatamente isso, por exemplo, quando eu usei essa uma semana, eu tentei instalar, cara, eu tive muito problema pra instalar coisa lá. Certo, eu preciso dar uma nova chance? Preciso, eu tô com o Fedora 31 com o Gnome no meu notebook lá de teste, meu, realmente, o Gnome, o puro mesmo, lá do jeito que é pensado, é realmente pra ou celular ou pra tela de toque, sabe? É fato. Mas pior que tem um monte de tecla de atalho, né, velho? Tem muita possibilidade de você usar com uma mão só com o mouse também, então acho que foi uma reimaginação de como um desktop tradicional deveria ser. Tem coisas que eles acertaram, tem coisas que eles acho que não acertaram, na minha opinião, sem que não. mas eu tive que instalar a extensão, porque eu não, é vício, já essa barrinha do Ubuntu eu tive que instalar lá, velho. A doczinha. Cara, o Elementry, sei o que você acha, Ricardo, o Raul, o Elementry e o Mint, eles são dois exemplos bem claros e opostos em relação a como um desktop deve ser, empurrando ou não tendência. Tipo, pelo menos me parece essa postura, a galera do chat até pode opinar também, pode ser interessante, o Elementry OS ele tirou o suporte a PPA, por exemplo, o que se você for pensar tem aquela justificativa de ah, não vai adicionar um repositório que é de terceiro, que você não tem certeza e tal, não é impossível de contornar a situação, mas requer uns passinhos a mais hoje em dia. Tem fundamento. Removeu o status indicator lá, que são os indicadores, porque estava bugado, tipo, não existia um padrão, mesmo motivo do Gnome, inclusive, e até eu vi lá no post do Elementry OS desse último mês que eles iam participar da Linux Summit, Dev Summit, App Summit, alguma coisa assim, acho que é App Summit, que é uma conferência de desenvolvedores de aplicativos para Linux, onde o Daniel Forer, que é o líder, ia fazer uma palestra, uma fala lá justamente a respeito dos indicadores para saber como eles poderiam reimplementar isso de volta de uma forma padronizada ou então criar uma solução que fizesse com que eles não fossem necessários de alguma forma, sabe, que fizesse funcionar de forma integrada os sistemas ou algo assim. Achei interessante estarem preocupados com isso. Interessante. o lance de não permitir, tem o SnapTest, que quem usa o Elementry conhece o SnapTest, que é um software bem legal para gerenciar Snaps, que é um aplicativo que desenvolveram para o Elementry em específico com um visual bem bacana e tal. Eu lembro que eu abri um issue uma vez do GitHub desse projeto dizendo para eles colocarem o link para a SnapStore ali ou mostrar os aplicativos da SnapStore dentro do próprio programa, que ficava muito mais prático, porque o que ele é? É uma janelinha que abre dizendo arraste um Snap para cá. Então, você tinha que ir no site, baixar o Snap de lá, o arquivo de referência, abrir nele e daí ele instalava ou algo do tipo. Eu lembro que o brother lá que desenvolvia, que infelizmente eu não lembro o nome, já faz bastante tempo, me falou que ele não podia fazer isso porque os desenvolvedores do Elementry não queriam uma loja de aplicativos concorrente dentro do ecossistema. Tipo, então ia ter uma loja dentro da outra ali, por exemplo. E isso me fez pensar, tipo, é, o Elementry é uma distribuição que faz muita coisa certa, mas eles são cabeçadura também a respeito do que eles acham que é certo. Tipo, é legal de ver alguém que segue a risca, assim, as suas diretrizes, mas é totalmente ao contrário do Mint, por exemplo. Eu tenho a sensação que no Mint a coisa é assim, ok, a gente vai usar o que funciona, o que é estável, o que a galera precisa. Pode não ser o ideal, mas vai estar aqui presente, pelo menos, que é o lance dos indicadores, por exemplo. Beleza, não está da melhor forma implementado, mas precisa. Vamos colocar da melhor forma possível até a gente encontrar uma solução e não tirar, sabe? Exato. E usando daí, nesse caso, no caso do Mint, uma metáfora de desktop muito mais tradicional, né? Quem já usou o computador, o Windows especialmente, vai na frente do Linux Mint e consegue se achar no básico ali, pelo menos. Sim. E no Elementor, e no Gnome e tal, por mais que sejam interfaces até mais diretas, às vezes, que tem menos opções para você observar, que acaba ficando menos confuso por conta disso, requer ali, tipo, deixa eu dar uma olhada aqui, isso aqui maximiza, e minimiza como, então, agora? Então, clico no ícone, como é que funciona? São projetos diferentes. É botão direito ao onde? Exato. Tem uma curvinha de aprendizado um pouco maior, até mesmo para quem vem do Mac, eu suponho, quem vai usar o... Ó, eu ouvi, eu ouvi não, eu ouvi, né, estava escrito, algumas pessoas que, por exemplo, utilizavam o Mac e vieram para o Gnome e para o Elementor. Eles sentiram menos dificuldade, né, desse tipo de layout com barras e tal, né, do que com o sistema, por exemplo, do Cinnamon ou do KDE, vamos dizer assim, né, que é a barra embaixo tradicional e tudo mais. e eu fico perdido porque eu nunca tive Mac. Então, não sei. A única vez que eu mexi no Mac eu falei, nossa, o que o Ubuntu está fazendo aqui, velho? Faz muito tempo. Tem algumas semelhanças, mas eu lembro quando eu usava Mac, eu senti assim, é um sistema relativamente simples, transparente, é como se você não tivesse tantos menus para sair buscando, mas tem um pouco, sabe? É uma sensação semelhante ao que eu tenho com o Cinnamon. É super transparente sobre o que tem e o que não tem, mas se você olhar com carinho, você encontra alguns detalhes de configuração. Tipo, se o Gnome é tipo, sei lá, um panfleto, o Mint, o Mac, eles são tipo um livretinho. O KDE é três bíblias empilhadas, basicamente. É a Barça. de opções, de customização e tudo mais, a Barça, a coleção total. Tem um superchat do Pedro Henrique aqui, mais um, obrigado aí Pedro, de R$5,00 que ele pergunta o seguinte, Flatpak e Snap ainda possuem o, entre aspas, problema na entregação com temas GTK, etc? Sim e não. E não. Parece que tem uns temas oficiais agora, esse portal. O que acontece, um aplicativo que é enviado em Flatpak ou Snap, ele precisa que todos os componentes que ele vai usar estejam dentro dele mesmo, já que é um pacote confinado, é um sandbox ali. Então, o tema precisa estar ali também. Só que vai saber qual o tema de achos que eu estou usando. Porque daqui a pouco lançou um tema novo que o cara fez hoje e ele muda o GTK completamente. Como é que o aplicativo vai adivinhar que é assim? E se ele permitisse que a configuração lá do .conf fizesse alteração dentro do sandbox, tem um problema de segurança, né? Então, tem esse empecilho técnico na verdade. E aí, o que aconteceu? Para contornar parte desses problemas, os desenvolvedores de Flatpak e Snap têm colocado temas populares na runtime do Flatpak e dentro lá do local, alguma coisa, eu esqueci agora, do Snap. Para que sejam reconhecidos os temas mais comuns, o tema do manjaro está ali dentro, o tema adapta, o tema arc está ali dentro. Esses temas mais comuns que a comunidade utiliza, mas se você utilizar um tema super rebuscado, muito provavelmente você não vai encontrar essa coesão, né? Da interface que é tão buscada. Mas sei lá. Ah, e antes que o pessoal fala que eu sou hater de Elementor, vou começar hoje meus testes e ver como é que ele se sai num notebook bem antigo, né? Porque um i5 de terceira geração já podemos considerar um notebook de meia idade, né? Ele é leve até. Tipo, não é um sistema pesado, não. Então, vou começar a testar ele. Ele tem um conceito que eu gosto que é ser assim, simplão. Tipo, não tem bloatware nenhum. É tipo, até menos do que o básico às vezes, eu acho. Vamos ver como é que sai na telinha de toque e tal, ver se melhorou essa loja e tudo mais. Vamos ver como é que isso sai, né? Porque o Fedora gostei, achei bastante suave na utilização. Tentei fazer o... 31? O 31, baixei o 31. Foi o com o Gnome. Então, você fez a review, né? Numa máquina virtual, não foi? Uhum. É, eu instalei ele no meu laptop. Geralmente eu faço isso. Eu testo ele pra ter as impressões e daí pra capturar eu faço na máquina virtual que é mais fácil, né? De fazer as capturas. E assim, realmente tá tá chuchu, né? Se aquele Gnome que tá ali a titia canônico fizer as implementações dela e não mexer mais nada. Olha, eu acho que temos um... uma interface muito boa, né? Ela tá rápida em cima do... do Eiland, né? Então, como é só um Intel ali, então tá super rápido e tal. Não sei como é que seria uma NVIDIA, né? Então, provavelmente quem tiver AMD aí vai ter as mesmas impressões que quem tiver Intel. E NVIDIA, a gente vai ter que esperar o... a titia NVIDIA fazer a compatibilidade. mas tá chuchu e provavelmente eu vou começar a ver o meu notebook com Elementor pra ver se no dia a dia ele serve ou não. Mas pro dia a dia o Fedora tá... tirando quem... quem tem NVIDIA, né? Pra quem tem o resto. Eu acho que tá... tá chuchu, beleza. A Gnome Software funciona, faz tudo bonitinho. Realmente. Ele é... tipo, tem uma integração... muito boa, né? Muito boa. O Guilherme Hossler tá citando aí o hino do Rio Grande com dois reais. Como a aurora precursora, né? Seu Guilherme, obrigado aí pela força. Esse binário aí que eu acabei de traduzir pra JF disse que chegou agora veja um vídeo do canal dele no que se experimente falando sobre a experiência dele utilizando o Elementor em um notebook da Huawei. Era um Huawei Mate alguma coisa, acho que eu vi esse vídeo até. inclusive era a dele que eu tava falando antes só que eu não lembrava do nome do canal do Linux Experiment. E ele teve problema com high DPI umas coisas do tipo, né? Se eu não me engano. Vale a pena olhar mesmo. Procurem lá. Vocês vão curtir o canal dele. Ele é um francês se eu não me engano falando em inglês então tem um sotaque bem engraçadinho assim. Legal de ouvir. Vocês vão achar legal. Tipo Jacã. Tempero. É. Essa comida não tem tempero. É tompero. Tompero. Tempero. Meu, tá viciante essa coisa, velho. Já assisti todos, velho. Já assisti todos, velho. Já assisti todos. Meu, eu já tô... Eu cacei a primeira temporada. Tô terminando de assistir, velho. É. Já vi o que tinha na segunda. Cacei a primeira. Já vi toda a primeira. Tô vendo os Masterchef agora porque tô sofrendo de ausência de peso nenhuma cozinha. De abstinência. Meu, na primeira temporada ele tá... Tá muito mais insano do que essa, velho. Meu Deus do céu. Eu tô pensando em nunca mais num restaurante depois das caixas que eu vi. Não, eu já dei suporte dentro de um restaurante. Cara. Olha. É... Ganhou comida de pagamento? Hã? Ganhou comida de pagamento? Olha, ainda bem que o cara era amigo meu. Eu via lá a cozinha super de boa, tal. Ganhava lá a cervejinha, não sei o que tem, e pá. Mas, cara, uma vez eu fui numa padaria, velho. Meu. Coxinha. Aquilo que vocês viram lá no Masterchef... Masterchef, não, no Pesadelo é real, velho. Ó. E a padaria top aqui de Campinas, velho. Fica na avenida top. Eu falei, gente do céu. A gente olhava assim a grade do motor do freezer e por incrível que pareça você passava um cabo de rede ali. Nossa, velho. Tava preto o negócio. Eu falei, Jesus. Tenho certeza que o Gil não deliga o freezer à noite. Eu vi um monte de meme com os caras do TI dizendo assim, o quê? Você desliga o servidor à noite? Da noite. Você é a vergonha da provisão. Ai, gente. Ai, cara. Muito bom. Muito bom. Nossa, aí. Fica vermelho de raiva mesmo. Só para dar uma breve aqui para vocês. Eu vou parar a live daqui a pouquinho. A gente vai lá para a Twitch e continuar jogando e tal como a gente sempre faz todas as noites. Mas eu estou com um projeto aí que eu espero. Não teve vídeo essa quarta. Tem problemas técnicos aquáticos aqui em casa. Mas domingo é para ter um vídeo de uns 40 minutos quase sobre a minha experiência em um mês e pouquinho utilizando o Manjaro KDE. Eu nem contei para vocês para ninguém ficar dizendo quando que sai o vídeo? Quando sai o vídeo? Sai domingo agora. Né? E aí eu... Eu não sabia que era a cadeia, inclusive. Eu estava... Por isso que eu estava falando com propriedade lá e tal. E tive uma experiência bem interessante mas vocês vão acompanhar lá. O problema é que ele é um vídeo longo então eu estou demorando para conseguir pegar os B-Rolls, né? Como se chama? Que é aqueles vídeos que você coloca por cima do vídeo para exemplificar as coisas que você está falando. Vou tentar fazer o meu melhor aí. tem muito material ainda para gravar amanhã de manhã. Eu tenho que editar e mandar para aprovação e tudo mais. Mas se tudo der certo domingo 19 horas então a gente tem esse vídeo aí. E não esqueçam mais uma vez para finalizar de dar uma passadinha na nossa querida HostGator patrocinadora da live de hoje. É... Aí ó... Registro de domínio hospedagem de sites criador de sites Word2Press VPS dedicado Linux revenda de hospedagem várias produtinhos bacanas aí com desconto mais do que especial 40% e 60% 55% de desconto aqui se você está precisando fazer um teste é um bom momento para você verificar e apreciar aí a qualidade do serviço. Muito obrigado aí seu Raul seu Ricardo e a gente se vê na live lá da Twitch. Galera, muito obrigado pela companhia obrigado pelo show que vocês eram e um bate-papo muito bacana e a gente se vê na próxima então ou daqui a pouquinho ali na Twitch. Vou tomar uma aguinha e já estamos de volta online na twitch.tv Barra de Olímpicos. Valeu e falou!